Um vigilante, prenderam um vigilante com uma motocicleta clonada. Ele foi levado para a delegacia, acusado de receptação. Uma motocicleta foi apreendida por policiais militares em frente ao Parque Neibrag. Ela estaria com o vigilante. De acordo com informações, foi uma denúncia de um policial militar do estado de São Paulo que estaria recebendo multas lá, mas as multas estavam sendo aplicadas aqui em Londrina. Ou seja, era uma moto clonada. Como é que foi a apreensão dessa moto, Carol? Bom, os policiais realizaram a abordagem do condutor dessa motocicleta e ao ser verificada a placa, foram constatadas várias notificações e também constatadas imperfeições no chassi. Entrado em contato com o proprietário, este informou aos policiais que já, inclusive, havia feito o boletim de ocorrência da situação e que o veículo se tratava de um veículo clonado. A princípio, o vigilante foi levado para a delegacia por receptação. Sim, o indivíduo foi encaminhado juntamente com a motocicleta para as providências.